Música Muito boa noite, seja bem-vinda a mais um programa Armazém aqui pela Ux TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Abril Cultural, que está acontecendo em Farropilha, aqui na Serra Gaúcha. Mas antes disso, a gente confere a agenda aqui do Armazém, a partir de agora. Música A terceira edição do Brick da Praça de Bento Gonçalves ocorre sábado, na Praça Vico Barbieri, das 8 da manhã às 4 da tarde. A entrada é franca. Cris Pereira volta a se apresentar em Caxias, no Teatro São Carlos, nos dias 9 e 11 de abril, às 8 e meia da noite. Os ingressos estão à venda no local e custam entre R$ 25 e R$ 50. A banda Nenhum de Nós faz show em São Marcos, no dia 11 de abril, no Clube Grêmio Americano. Os ingressos custam R$ 25 e estão à venda no local, na loja Estação do Calçado, na gráfica Valcolor e nas lojas Bula. O Grupo Revelação faz show na Unid Master Hall, dia 6 de junho, às 11 e meia da noite, em Caxias. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 90 e estão à venda na Morfine Produções, no Oli Burger e pelo site blueticket.com.br. Já está rolando o Abril Cultural em Farroupilha, por isso a gente recebe o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Tudo certo, seja bem-vindo. Obrigado. Que história é essa de Abril Cultural? Como essa atividade funciona? Então, o Abril Cultural é um evento cultural que está acontecendo em Farroupilha e ele está na sua segunda edição, né? Ele foi idealizado pela Luciana Estelo e a Karine Padilha, que são duas colegas que hoje estão atuando aqui no Sesc de Caxias do Sul. É um evento bem interessante, que a gente está com muito carinho, assim, organizando ele pela segunda vez esse ano. Então, é um evento que conta com oficinas, conta com teatro, dança, música. Então, é um evento bem completo, assim, que busca abranger todas as atividades culturais, assim, que a gente tem conhecimento. A gente tem... Esse ano estamos com uma proposta diferenciada. Ano passado a gente não teve nenhuma atração tradicionalista. E esse ano a gente buscou trazer alguma coisa mais voltada ao tradicionalismo. Legal. Porque a gente está no Rio Grande do Sul, né? É uma cultura, uma coisa muito forte, assim, na nossa cultura. Então, a gente vai ter um grande show, uma apresentação do CTG Ronda Charrua, que foi o campeão do Enarte o ano passado. Então, teve uma repercussão bem legal, assim, e a gente, então, está trazendo essa apresentação para o povo de Farroupilha conhecer. Na verdade, todo mundo já viu pela internet, assim, todo mundo tem muito interesse em ver essa apresentação. Então, a gente vai fazer, no encerramento do Abril Cultural, essa apresentação com o show do Luiz Marenco, para encerrar, então, nessa questão mais tradicionalista. Então, além disso, o evento tem inúmeras atividades, como oficinas, oficina de sopro, oficina de teatro, tem exposições. Então... Para todos os gostos, assim. Exatamente. Começou quando, Gui? Vai até quando? O evento começou no dia 1º, né? No caso, terça-feira. E ontem a gente teve a apresentação do Ney Lisboa. Foi muito legal, assim, foi um show bem agradável, assim, tinha famílias, assim, foi uma coisa muito legal. Vai até dia 27 de abril, que é o encerramento. Então, ao longo do mês, vão ter inúmeras atrações culturais, contemplando, assim, todas as formas de arte. Gui, a gente pode citar alguns destaques dessa programação? Claro. Super extensa, né, do mês de abril? Claro. Então, na verdade, como tu falou, é uma programação bem extensa, assim, seria injusto eu citar apenas alguns, assim, mas, como o nosso tempo é curto, eu vou citar alguns principais, assim, que são, por exemplo, Ney Lisboa, se apresentou ontem. A gente tem Renato Borghetti, vai ser agora, sexta-feira, vai ter o show dele. Primeiro, as damas, que é um espetáculo de stand-up, também, de comédia. A Mulher do Padeiro, é um espetáculo teatral. A gente vai ter também Chachados e Perdidos, vocal sem batuta. Tem uma banda Roda Viva, que vai fazer uma interpretação de Chico Buarque. Ah, legal. Fancalister, Luiz Marenco, então a gente tem uma gama bem grande, assim, de atrações para contemplar todos os públicos e todas as faixas etárias e... E por aí vai. E por aí vai. Gui, seguinte, como faz para comprar ingresso e quais são os valores? Então, os ingressos são, eles estão custando R$ 5,00 para comerciário, que é um padrão do Sesc, assim, a nossa meta é fazer o atendimento dos comerciários, então o preço é muito baratinho, assim, é bem tranquilo, R$ 5,00 para comerciário, R$ 8,00 para estudantes e idosos, R$ 10,00 para empresários e R$ 15,00, então, para comunidade geral. Os ingressos podem ser adquiridos no Sesc, em Farroupilha, e nos eventos sempre tem ingressos no local também. Na hora, no local mesmo. E tem muita programação, que é gratuita, que não tem necessidade de ingresso. E a gente também tem toda a nossa agenda, toda a programação, está no site do Sesc, é www.sesc-rs.com.br. Tem também no Facebook, tem o evento. Tá. Então, o pessoal pode procurar lá, é Sesc, é, Abriu Cultural Sesc Farroupilha, o nome do evento, procurando ali, vai encontrar, tem toda a programação. Beleza. Gui, só está faltando convite agora, para a câmera 3. Então, pessoal, eu queria convidar todo mundo para participar desse evento, muito legal, assim, que a gente tem o maior carinho e o maior orgulho de estar realizando, que se estende, então, todo mês de abril agora, até o dia 27, e estão todos convidados. A gente gostaria muito que pudesse todo mundo participar e se divertir com a gente. Toda a Serra Gaúcha convidada, então. Exatamente. Gui, muito obrigado pela tua presença aqui no Armazém. Imagina. O programa de hoje vai ficando por aqui, lembrando, então, que tem todo mês de abril para curtir o Abril Cultural em Farroupilha. Até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.